Oi família, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né gente? O resto a gente vai dando jeito, vai correndo atrás e vai indo, né gente? Mas o importante é saúde e sossego, né gente? Paz e espírito, que nós dizemos, né? Gente, então hoje eu queria conversar com vocês um pouco. Tem bastante escrito me pedindo, né? Por que que nós não matamos galinha, pedindo pra nós matar galinha. Pode sentar aqui, que eu preciso conversar também. Então, gente, eu preciso estar aqui junto, ó. Oi família, tudo bem com vocês? Também faz parte do canal, né? É, isso aí. Então a gente tem muita gente pedindo pra nós matar galinha, né? Porque eu gosto de todo dia, tem comentário, né? Gosto de comentário, porque aqui não mata galinha, eles estão ali pra nós ver, que nós gostamos. Hoje tem, inclusive, vem um inscrito lá da Itália, que pediu pra mim, pra conversar lá no Instagram. Ele queria falar sobre matar galinha, né? Que a gente matava galinha e tudo, né? Mas daí eu resolvi fazer um vídeo explicando pro pessoal por que que nós não estamos matando galinha, né? Gente, pra começar, a gente não tem agora frango de postura, de corte. Isso, frango de corte. A gente não tem as franguinhas de corte agora, no momento. E daí só tem as galinhas de postura, né? Então, as galinhas de postura agora estão todas botando, né, Cris? Todas botando, né? Todo dia, todos, quase não falham o dia, né? Aham, daí não tem como a gente matar, é ruim. Às vezes eu chamo ruim matar as galinhas que estão botando, gente. Nós temos 14, 15 galinhas, não tudo com a Catarina, né? 15 galinhas. 15. E daí elas não estão, agora estão botando direto, né? A gente tá dando a dor de matar. E outra que, quando elas estão botando direto, elas não ficam tão gordas, né? Ficam mais magras. É isso aí, quando elas estão botando, elas são bem magrinhas, bem livianinhas. Daí a gente tem que explicar isso aí pro pessoal, né? Porque o pessoal tá me pedindo bastante. Daí a gente só fala lá nos comentários, pra eles terem calma, paciência, né? Que a gente vai matar galinha. Mas só que o pessoal não tá entendendo, né? Isso. Então a gente vem aqui hoje, através desse vídeo, pra explicar um pouco pro pessoal, né? Falar, né? Isso. Pode falar, você que é mais entendido. Eu que sou mais... Então tá... Não, é que nem a mãe falou, é isso. Por quê? Por isso que nós não estamos botando a galinha. Porque nós não temos um frango de corte agora, no momento, né? Outro também, que tá muito caro, humilha, né? Pra ficar criando bastante galinha, né? Isso aí, tá muito caro. Se for ter um bom tanto de galinha, porque aqui em casa, assim, nós temos galinha, mas não gostamos de tratar pouco, de deixar os bichos passar fome, tudo. Eles são bem tratados, bem cuidados, tudo. E pra ter aí um bom tanto de galinha, vai bastante, né, mãe? Hoje em dia, se for ter um bom tanto de galinha, você vai gastar aqui em torno uns 500 reais. É isso aí. Então, pensa, gente, 500 reais, né? Porque se você vai lá, pega um saco de ração, tá 90 e poucos reais, né? Uhum. Não dá nem pra... Porque se for tratar bem tratado, 15 dias, né? É. E o saco de milha tá 95 aqui pra nós, né? Isso aí. Então, não tem jeito. E aí, não tem como se tratar frango de corte com ração de postura. Já tem que ser outro tipo de ração. Tem que ser ração de crescimento, né? Isso aí. Então, tudo vai, né? É. Gente, eu quero pegar uns frangos desses de corte. Até liguei lá pro homem, lá, mandei mensagem, lá e minha mãe retornou. Ele tem os frangos lá pra vender. Eu tô querendo hoje ter pedido pra prisir, mas choveu aqui pra nós. Então, não sei se amanhã ou depois ela vai lá pegar esses frangos pra mim. Uhum. Mas, eu tô querendo pegar uns seis frangos, gente, pra matar. E queria pedir pra vocês, eu vou deixar lá na comunidade, lá, pedindo quem quer que mate frango. E ir matando frango, gente. Porque não tá complicado. Se você mata frango e mostra sangue, essas coisas. Daí, o teu vídeo não monetiza, né? Isso aí. Não monetiza. Então, é complicado. Então, é complicado, né? Pra gente que quer que o canal da gente cresça, que vá crescendo, né? Claro que os inscritos ajudam muito, né? Mas, só que daí não gera receita pra gente, né? Esses vídeos que não tá monetizados, né? É, pra gente não vai ajudar em nada, assim, vamos dizer. Economicamente, com o gás que vai ter. É, com o gás que vai ter. E outra que também, o YouTube já não gosta, né? Porque vai contra as normas dele, né? Então, ele já restringe teu vídeo, já não gera receita, pode restringir por idade. E isso não é bom pra gente, né? No canal, né? Isso aí. E tem tantos outros vídeos legais e coisas boas do sítio pra fazer, né? Não é só isso, né? Não, é só isso, gente. Eu sei se vocês têm... Daí, não é todos inscritos, mas tem umas porções que estão pedindo. Mata um frango, mata um frango. Ou faça assim, faça assim. Gente, não é bem assim. A gente que trabalha aqui na plataforma do YouTube, é bem complicado, né? Você tem um monte de récord, você tem que seguir, gente. Não é assim, só chegar e... Fazer o que você quer. Fazer o que você quer ali. Não vai... Porque se começar, você quer pra ajudar, já tá ali trabalhando, postando vídeo. Pra ajudar como uma renda, né? Na casa, né? E daí, se a gente faz as coisas erradas, daí o YouTube não vai monetizar o vídeo, não... Não vai gerar receita pra gente, não dá lucro, né? E outro que pode ter... Chega a perder o canal, né, mãe? Na pior das hipóteses, né? Tem muitos inscritos que só comentam quando a gente mata algum bicho, gente. Não é assim, sabe? Tem que comentar, tem que visualizar o vídeo. Não é só quando a gente vai matar um bicho, né? Tem muitos dos inscritos que estão pedindo isso. Esses que pedem, a maioria só curta quando é matado frango e matado galinha, tanto faz. Só isso. Mas se querem ajudar mesmo a gente, ajudando a visualizar todo dia os vídeos que a gente posta, né? Deixa eu ajudar muito, deixar o like de vocês, que é muito importante pra gente. Gente, então eu vou... Acho que eu vou comprar uns seis franguinhos daqui a um mês, mês e pouquinho, já dá pra começar a carnear isso. Daí eu vou fazer, mas eu vou pensar bem como é que eu vou fazer, gente. Porque eu não quero daí que fique... É. Sem... 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 Monetizar o vídeo, né, mãe? Monetizar o vídeo. E ninguém também ficar mostrando crueldade pros animais e nós... Nós criamos aqui, né, mãe? Pra alimento, né, os bichos, né? É, verdade. Não é? Ah, tô matando só pra... Gente, quem acha a favor de matar, fazer vídeo de frango matando frango, é... Nós não íamos degolar mais os frangos, mostrando degolando, gente. Quem quer, já tem vídeo aí no canal, aí, vocês vejam aí. E é isso aí. Mas quem não... Quem gosta de ver, que deixa lá na... Vou deixar na comunidade, né? Não é isso. Deixar lá, tipo, uma enquetezinha pra vocês lá... Quiserem votar lá quem é a favor de matar galinha, quem é contra. Isso aí, quem gosta dos vídeos não tá chegando. Isso, quem gosta dos vídeos, é... Porque não é todo mundo que gosta. E daí, gente, tem outra coisa, né? Que as pessoas não sabem, né? A gente que mata as galinhas vem muito... Crítica demais pra cima da gente, gente. Não é? Eles crucificam quase, gente. Tanta crítica que eles mandam pra gente. E xingamento. Não é? Um monte de coisa, gente. Porque não é todo mundo que gosta de ver matando. Então, não adianta satisfazer meia dúzia de pessoas. E deixar o restante dos meus youtubers, dos meus inscritos lá. Ficar com raiva. Ficar xingando, dizendo as coisas, criticando. É bem mais pior, né, gente? Então, você tem que entender esse lado nosso, assim. E ter paciência, né? Que a gente tem que fazer, mas não vai ser seguido mais. Que também, acho que... Tem bastante gente que pede vídeo de matando galinha, né? Mas a maioria nem gosta, né? A grande maioria, né? É verdade. A grande maioria, acho que nem gosta que... A maioria. Você posta um vídeo de horto, coisarada. É só comentário bom que você ouve. Não ouve nada de... É verdade. E daí, se você posta um vídeo de matando galinha, nossa, vem um monte de gente pra cima da gente, xingando, enchendo o saco, dizendo um monte de coisa. Como se aquilo que a gente faz não fosse o que acontece na vida real, né? Que a gente tá mostrando a realidade do que é, gente. Cada pedacinho de carne que tá na mesa de vocês aí, seja de frango, de porco, de gado, seja o que for. Foi abatido a criação ali. A criação morreu pra te dar a carne. Não tem como, gente. Tem que ser... Tem que ser realista, né? Só que a maioria das pessoas não tem. Tem pessoa, né? Que quer saber meter madeira na gente, xingar e fazer crítica, né? Isso aí. Ainda quando fazem crítica construtiva, beleza. Mas o problema é que tem muitos que fazem críticas destrutivas, né? Que aí destrói a pessoa, né? Então, isso aí não é bom, né, gente? A gente tá fazendo a vontade de seis pessoas, meia dúzia ali, e o resto daí não tá gostando, né, gente? É verdade. Porque daí esses que comentam nos vídeos, a gente matando a galinha, tá, 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 eles não comentam nos outros vídeos, né, gente? Então, aí que tá, né? Vocês não estão ajudando, de certa forma, não estão ajudando a gente, né? Não. Quem ajuda é esses nossos inscritos, que estão aí, dia a dia, comentando, dando like, né? Tem uns inscritos que são... Fiel, né? Fiel, não tem esse postor. Eles vão lá, comentam tudo. E daí esses que querem galinha, é só em vídeo da galinha que eles comentam. É só em vídeo da galinha. Então, gente, a gente fica meio na dúvida, né? Porque se a gente visse os comentários de vocês lá nos outros vídeos, lá, comentando, tudo bem. Mas só que a pessoa fica ali pedindo, vou matar a galinha, mas quando eu vou matar a galinha, tá, tá, tá. Gente, tem que ter paciência, não é assim. E outra coisa, eu tenho que decidir se eu vou matar, vou mostrar a galinha, não, destroncando e não é que eu vá. Mas, gente, degolando, nunca mais. Não vou mostrar mais, nem fazer, nem fazer isso, porque a gente não tinha o hábito de fazer, só fazer pra atender a vontade dos inscritos, que são a minoria que gostam desses vídeos de matação, né? É. Então, eu vou deixar lá na comunidade pra vocês. Dá pra deixar no Instagram também, né? É, no Instagram. Põe na rede social do canal, né? É, pra ver o que vocês acham aí, se a gente deve mostrar batendo a galinha ou não. Tá, gente? Vocês deixam comentários se vocês querem ou não querem lá. E esse também, né, mas não é o assunto principal do canal, né? Tem tantas outras coisas pra mostrar. É, porque, gente, assim, não é prioridade. No nosso canal, que a gente prioriza muito, mostrando o dia a dia da nossa vida aqui no sítio aqui, na roça. A gente tem que mostrar, assim, como é que a gente vive, o que a gente faz durante o dia a dia, aquela rotina da gente, né? É bem isso. Mas é isso. Pra quem gosta da vida na roça, ou pra quem... Eu já vi no canal da mãe, porque eu usei só a grava pra mãe, mas quem tá ali dando o coração, respondendo tudo, é tudo ela. Isso aí eu não me... Não me meto, né, mãe? Não se envolve. Isso aí, então... Não se envolve. É. E a gente vê, assim, que tem inscrito que acha tão bonita a vida no sítio. Eu já vi inscrito dizendo que foi morar pro sítio inspirado ver no canal, então... Isso aí que é bacana. A galinha, a gente... Isso aí é minoria. É, minoria. Antes até a gente matava mais, mas agora só daqui, tipo, 15 dias, a cada 15 dias. Quando der, a vontade de comer, porque a gente vai comer a galinha, mas não que... Né, mãe? Não sei. Porque vai matar só pra bonita, né? Isso, só pra satisfazer. Não, a gente mata satisfazer. Isso aí, porque a gente mata, porque a gente tá com vontade de comer, que ia comer a galinha, daí a gente tá com vontade, então vamos pegar um frango, vamos matar. Mas, gente, esse aí não é. É que a gente mata só pra bonito, pra vocês comentarem. Não, gente. A gente dá vontade, né? De comer um franguinho, né? Com polenta ali nas costas, né? O frango com polenta é bom, né, gente? Com polenta, com macarrão, tudo é gostoso. Mas só, gente, é aquela coisa que a gente tá explicando já. A gente não quer priorizar aqui que a gente não vai matar só pra satisfazer os inscritos. É pra gente comer. Por necessidade, né? Por necessidade, porque é preciso mesmo. Mas, gente, no momento eu não tenho plano de matar frango, né, gente? Bem, já não tem. Nossos inscritos estão pedindo, pedindo. Estão mandando mensagem lá no Instagram, no direct. Exatamente. A mãe tá entendida desses negócios. Então, gente, não adianta ficar pedindo. Eu dou a hora de vocês tudo, né? Mas só que... Gente, no momento a gente não tem pra começar. Até teria, né? Mas eu não tenho dó de matar minhas galinhas botando, gente. Tenho dó de botar... De matar elas. Botando. E uma que às vezes vende os ovos, né? A gente tá vendendo os ovos dela. E daí outra coisa, né? Que isso que não é... Não. Não é prioridade nossa, assim, no canal, mostrar... Batando galinha lá. Nossa prioridade é mostrar o nosso dia a dia, nossa vida aqui no sítio. O que nós fazemos, o que nós gostamos de fazer. Essas coisas, assim, gente. Mostrando o nosso dia a dia mesmo, assim. Aquela coisa real ali na verdade mesmo, mostrando, né? É. É a nossa realidade. Não tem nem o que nós somos, vamos dizer assim, né? Nós somos. É isso aí, gente. E outra coisa, gente. É... Sobre os escritos respondendo lá, comentando lá, que estão tentando adivinhar o que é surpresa pra amanhã. Gente, teve uns que chegaram perto, mas... Tem uns que chegaram bem longe. Nem chegaram bem perto. Que nem aquela brincadeira das crianças antigamente. Tá quente, tá quente, tá frio. Tem uns que ficaram muito frios. É, tá bem frio. É uma coisa muito... Que vai ser muito ocupada aqui. Que tá fazendo falta pra nós aqui no sítio aqui. E vai ser, como eu sou o Caos, uma mão na roda. Pra... Pra ser utilizada mais pelos homens, né? Não por nós, né? Não. Por nós não vai ser... Não é coisa pra nós usar, né? Não. É pra os homens usar. Aham. E vai ser muito... Muito gratificante a gente conseguir comprar isso aí. Acho que você tá realizando um sonho do pai desde criancinha. Isso aí. Do Valmir e outro do Felipe. Que o Felipe também tinha vontade de ter, né? E agora, se Deus quiser, vai chegar o momento. Então, gente... É isso aí, gente. Então, acho que vamos encerrar por aqui. Acho que já expliquei bem o porquê que nós não estamos matando a galinha agora. Porque no momento a gente não tem galinha, gente, pra matar. Tem galinha, mas não vou matar as galinhas de postura que estão botando, né? É. E no que tiver os frangos, nós matamos, gente. Por favor, você se acalma lá. Espere lá. E... E as pessoas que não gostam de vídeo de galinha, que deixem lá nos comentários, lá no... Tem nesse vídeo mesmo, né, mãe? Aham. Podem nesse vídeo mesmo aí comentar, gente. Ó, nós preferimos não ver a bata de galinha. As pessoas que querem ver, deixem lá. Só querem ver, sim, se já... Digo assim, eu quero, não quero. É específico, aham. Pra nós saber. Pra nós saber, não ficar por dentro. Tá bom, gente? Então, acho que é isso aí, né, César? É. Acho que é isso. Pedir pra você, gente, se inscreva no canal, que não é inscrito lá, gente. Ah, vai lá, ativa o sininho, gente. Deixa ativado o sininho. É isso. Que devem vir todas as notificações pra vocês que nós postar filmes. É. Isso aí, nossos filmes, né? Nossos filmes da vida nossa, né? Isso. Filmes do dia a dia nosso aí. Ah, e quem já é inscrito, verifique lá, gente, se o sininho tá ativado, que às vezes o YouTube desativa ele, menos por conta que ele desativa, ele é malandro. Uhum. Então, é isso aí, gente. Daí, vocês comentam aí, deixa o like de vocês, que é muito importante pra nós. Beijão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.